Para de gastar mais as suas compras online e instala o Bitech Pague Menos, é uma extensão para o Google Chrome, Firefox e Opera que te ajuda a encontrar os melhores preços, além de ter testador de cupom automático e diversos outros recursos. O link está na descrição. Fala meus queridos e queridas, tudo beleza? Becker aqui no seu canal de tecnologia. Se você não está inscrito aqui no Bitech, já aproveita, se inscreve aí, ativa aqui o sininho para receber as notificações e me siga nas redes sociais para ficar atualizado em conteúdo sobre tecnologia no seu dia a dia, tá bom? Mas vamos ao que interessa, porque hoje, meus queridos e queridas, nós estamos aqui com um monstro, literalmente um monstro em termos de spec, em termos de uso, em termos de acessório, que é o ROG Phone 2. Olha só a caixa dessa coisa louca aqui, esse aqui é o smartphone mais poderoso da ASUS que você encontra no momento e também do mundo, porque em termos de spec aqui a gente não tem nada parecido no mercado. Ele tem literalmente o melhor de tudo que você vai encontrar em termos de especificação comparado a outros aparelhos. Só a câmera que a gente poderia dizer que não é a melhor do mundo, porque é uma câmera muito boa, que é a do Zenfone 6, que está aqui dentro, exatamente o mesmo sensor, é uma câmera frontal diferente, porque o Zenfone 6 flipa, esse não, mas eu vou mostrar para vocês. Mas assim, é um monstro. Ele é um celular voltado para a área gamer, então ele tem vários acessórios que estão aqui que eu vou mostrar para vocês. E quem acompanhou o canal nesses últimos dias, sabe que eu fui lá para Taiwan acompanhar o evento onde eles demonstraram o ROG Phone 2 para a mídia especializada, mas não foi o lançamento do aparelho. O lançamento foi na China e esse aparelho aqui não se sabe se ele vai vir para o Brasil. Eu não tenho essas informações, espero que venha, porque é um negócio fora do sério, tá? Mas ele foi lançado oficialmente lá na China e eu fui até Taiwan e a ASUS muito gentilmente concedeu um ROG Phone para cada criador que foi para lá. Então, eu consegui o aparelho, consegui aqui os acessórios que a ASUS também me enviou, então agradeço porque é um conteúdo muito legal da gente criar e realmente é um aparelho bem diferente. Deixa eu abrir para vocês e eu vou explicando o que a gente tem aqui, porque é muita coisa. Esse vídeo vai ficar um pouco grande, o vídeo do evento foi uma coisa mais resumida, a gente teve que fazer bem corrido ali porque evento é meio loucura mesmo, mas eu quero mostrar com bastante detalhe aqui os acessórios, o que o aparelho tem de diferencial para vocês. Então vamos começar pelo unboxing, a caixa dele é essa caixa aqui toda diferente. Ele abre como se fosse uma cápsula, ó, pelo que vocês podem ver, tá vendo? Então aqui nós temos o aparelho, tá? O ROG Phone 2, que eu já vou mostrar para vocês. Eu reembalei tudo, tá gente? Porque na verdade eu já utilizei o aparelho, já estou mexendo, já testei as coisas aqui para poder trazer para vocês com mais conhecimento, né? Mas olha só, abrindo aqui nós temos um pacotinho aqui dentro que vem com o quê? Tem várias coisas aqui dentro. Primeiro a gente tem como se fosse uma capa protetora exclusiva, do ROG Phone 2, tá? Que eu já mostro para vocês. Nós temos aqui, deixa eu colocar isso aqui de lado, o carregador Quick Charge. Esse aqui é um carregador de 30 watts, então carregamento ultra rápido, né? Temos o cabo USB tipo C, que é um cabo até diferente, ele é meio, é como se fosse um tecido, então é um cabo bem resistente. E beleza, aqui é isso. E seguindo aqui na caixa nós temos um acessório que vem incluso. Então isso que vocês viram é o que vem no ROG Phone 2. O que é esse acessório aqui? É o Aero Cooler, que eles chamam, deixa eu tirar aqui para vocês verem, que é um sistema de refrigeração para você colocar no ROG Phone 2. Como ele é um celular voltado para gamer, como vocês sabem, ele tem toda essa parte de acessórios bem diferente do que a gente está acostumado, caiu ali, para ver no celular normal. Então, assim, esquece o que você está acostumado em termos de celular, porque ele tem especificações muito brutas voltadas realmente para jogos, né? Para quem quer o melhor do desempenho. Vamos tirar ele aqui, olha só. Que coisa linda, gente. Primeiro o aparelho, olha aqui. O design dele, nós temos essas linhas, que pelo que vocês estão vendo aqui, elas mudam um pouco de cor, né? É um negócio meio psicodélico, assim, mas é muito bonito. Ele lembra bastante o desenho do ROG Phone 1, é claro, ele segue a mesma linha. Aqui é uma entrada de ar, na verdade, para a refrigeração do aparelho, tá? Então, uma das diferenças desse aparelho é que ele tem várias camadas de refrigeração. Além de ter, digamos assim, a refrigeração padrão do aparelho, que é a parte térmica aqui dentro, a gente tem essa saída de ar e esse acessório que vem para você poder ter três níveis de refrigeração no aparelho. Então, ele é focado realmente para uso em jogos, por longos períodos e tudo mais. A câmera aqui é uma câmera de 48 megapixels com 13, que é a mesma câmera aqui do Zenfone 6. Temos dois flashes aqui, ok? Esse LED liga, eu vou mostrar para vocês. E na frente, a tela monstra, deixa eu desbloquear aqui, com desbloqueio na tela, né? Porque é uma tela AMOLED, de 120 Hz de refresh rate. O que significa isso? É uma tela extremamente fluida. Aonde isso ajuda? Na parte de jogos, que você vai ver a movimentação muito mais fluida, literalmente, né? É tudo muito mais bonito. Mas quando você usa o aparelho no dia a dia, você sente uma diferença enorme também. É estranho, quando você pega o aparelho, eu vou colocar outro aparelho aqui do lado, que tem um refresh rate normal, digamos assim, é outra coisa. Além de ser a primeira tela AMOLED do mundo, né? Com esse refresh rate. Nós temos aqui uma modificação da ZenY para a linha Rogue, mas você pode, se quiser, utilizar o modo normal como se fosse um Zenfone 6 na tela. Eles dão essa opção para quem não quer algo tão gamer assim, tá? Mas é claro que esse é um celular totalmente voltado, pensando aí para quem quer algo mais bruto. Aqui, na lateral dele, nós temos uma entrada para você carregar o seu Rogue Phone 2, se você quiser, por aqui ou por aqui. É, por aqui, na verdade, tá? Então, aqui é a entrada de 3.5mm, uma entrada USB tipo C e outra entrada USB tipo C aqui. Por que isso? Porque quando você segura o aparelho assim, olha, gente, você joga, né? Normalmente dessa forma, você pode carregar o aparelho por aqui para o cabo não te atrapalhar. A saída de som dele também é por aqui. Vocês estão vendo, olha, que nós temos uma saída aqui e uma aqui. É DTS esse som, então, é um som, assim, muito bom. É a melhor qualidade de som que eu já ouvi em smartphone, facilmente falando. E ele é alto, tem uma espacialidade boa, tem um grave legal, é um som muito bom. Dá até para você usar de caixinha de som se você quiser na sua casa, porque realmente a qualidade me surpreendeu. Em termos de acessórios, deixa eu mostrar para vocês, antes de entrar no aparelho, eu quero mostrar um pouquinho dos acessórios. Essa aqui é a capinha que vem, que você pode colocar nele, já vou mostrar para vocês. Como eu já falei para vocês aqui, o cooler, né? Que vem junto com ele. E eu quero mostrar o que nós temos. Não estão todos os acessórios aqui, mas a maioria está aqui. Só falta um, que é onde você conecta a dock na TV, o celular para jogar na TV, mas a maioria está aqui. Então aqui, esse aqui é o Twin View, que eu já vou mostrar para vocês. É um acessório onde você consegue ter duas telas, para fazer multitarefa, literalmente. Nós temos o Kunai, que é esse controle que lembra bastante o controle de videogames, padrões, né? Mas você pode fazer o seguinte, você pode destacar isso aqui, isso aqui é um transformer, então você pode destacar. Isso não funciona sozinho, tá? Então você tem que utilizar isso aqui com este outro acessório, onde você encaixa ele, eu também já vou mostrar. E nós temos uma capinha especial, que é essa aqui que eu também vou mostrar para vocês. É muita coisa que dá para você fazer com o ROG Phone 2, tá ok? Então eu quero mostrar um pouco do aparelho, também jogando, mas como que os acessórios funcionam aqui no dia a dia, digamos, para quem tiver o ROG Phone 2. Eu só quero pegar aqui, ó, o Galaxy S10, para vocês terem uma ideia de comparação da tela, como eu falei para vocês, do refresh rate. Então olha só, galera, eu estou com o ROG Phone 2 aqui e o Galaxy S10 Plus, e vou rodar um pouquinho a tela dele para vocês perceberem a diferença, tá? Olha a diferença de fluidez que a gente tem aqui no ROG Phone 2, como ele vai mais rápido. E você não tem, tipo, aquele efeito ghost que dá na tela, que ele fica um pouco de rastro aqui, que você vê no S10. Isso é totalmente diferente aqui no ROG Phone 2. Então para uso no dia a dia, você pode escolher o refresh rate que você quer aqui na tela do ROG Phone 2. Você vem aqui nas configurações, olha, e você tem aqui, ó, atualizar taxa, tá? Onde você pode escolher 60 Hz, 90 Hz ou 120 Hz. O que que acontece? Os três modos, você pode definir o que você quer, você pode definir o modo para o jogo, então eu quero que rode em 120 Hz no jogo, e rode em 60 Hz aqui na tela do aparelho, ou 90 Hz para economizar um pouco de bateria. Tudo é customizável. Tem a central, digamos, aqui da ASUS, onde você pode configurar tudo isso, que eu já vou mostrar para vocês também. Mas é um negócio, assim, bem diferente do que a gente está acostumado a ver. Quando você utiliza 120 Hz, gasta mais bateria, é lógico. Mas eu acho que se você está com um aparelho desse, tem que usar o que der. Na verdade, a taxa de 90 Hz você não percebe tanta diferença quando você coloca para uso normal, mas no jogo 120 Hz já pega mais legal, você já sente uma fluidez maior, tá? Vamos aos acessórios. Começando primeiramente, ó, deixa eu colocar isso aqui de lado, por essa capinha aqui. Essa é uma capa especial da ASUS, que tem o Republic of Gamers aqui. E quando você coloca essa capinha, ó, ele já até reconheceu, ela tem NFC, tá? Então quando você coloca essa capinha aqui, ele ativa, ele já reconhece o NFC do celular, ele ativa o fundo de tela aqui atrás de frente. Ele ativou da última vez que eu fiz, eu não sei por que ele não está ativando agora, mas ele costuma reconhecer e muda o fundo de tela para você. E aqui você consegue utilizar como se fosse um LED, realmente isso aqui acende, quer ver? Se eu apertar aqui do lado, ó, eu ativo o modo GameX do aparelho, que é como se fosse um modo mais bruto do celular, tá? Então olha só, eu aperto o seguro, ele dá uma luzinha aqui nas laterais e ele ativa. Se vocês verem aqui, é que o estúdio é bem claro, mas a gente está com as cores aqui já do LED funcionando. Ele fica alterando, tá? As cores, você pode configurar isso como você quiser. E tem uma luz que ativa aqui também no flash para iluminar aqui a capinha, tá? Então já é um diferencial, né? Já é uma capinha especial pensada no ROG Phone 2. Isso aqui é um acessório, isso não vem com o aparelho. Depois nós temos a parte que você pode começar a fazer como se fosse um Transformer no seu ROG Phone 2. Então você pode encaixar, ó, essa peça primeiramente aqui, beleza? Ele é um módulo, deixa aparecendo aqui atrás o LED, tudo certinho. E aí você vem com o joystick e encaixa esse joystick aqui nas laterais. Ele tem um encaixe aqui, você vai colocar um aqui e outro aqui. E você tem praticamente já um joystick para jogos, tá? O que que acontece? Ele tem L2 aqui, ó, L2 e R2 aqui do lado, né? R1, R2, L2. Os controles que você pode mapear, também é possível você fazer o mapeamento. E eu vou ligar aqui e colocar o joguinho aqui, só para vocês já verem um pouco da tela dele rodando também e o controle funcionando. Então olha só, ele funciona como um GamePad, tá? Você pode jogar seus jogos aí normalmente. E, além disso, ele já mapeia os controles como se fosse um controle normal, mas você tem a opção de pelo Game Genie, que é uma opção que você tem aqui, ó, da esquerda para a direita, que isso é do ROG Phone, você consegue configurar várias coisas, tá? Dentro aqui do controle, mapear, até a parte também aqui de você, até macro você consegue fazer se você quiser. E bloquear a chamada, fazer aqui, ó, acelerar, ligar o modo turbo no jogo. Tudo você consegue configurar, ó. Liguei o modo turbo ali, ele já ativou para fazer uma limpeza aqui. Você consegue customizar, tá? Então vamos jogar um pouquinho aqui, que eu quero que vocês vejam um pouco da tela rolando, como a diferença é fluida. É claro que eu estou filmando aqui a 120 FPS, ajuda para vocês verem já a fluidez do jogo. Então é legal vocês tentarem ver esse vídeo a 60 frames por segundo, tá? Para já sentir um pouquinho a diferença. Mas já dá para perceber que a tela, ela é bem grande. Essa tela foi pensada para ser utilizada sempre, digamos, deitada, né? Por isso que ela é mais alongada. Vocês podem perceber que ela tem uma proporção aqui de 19 por 9. É uma tela bem mais longa do que a gente está acostumado. Então na mão você sente que ele é um aparelho mais alto, digamos assim. E outra coisa que é muito interessante é que aqui nas bordas, a gente tem uma borda um pouquinho maior desse lado e desse lado, para quando você segura o aparelho na mão, morri, que eu estou mais pressionando atenção no que eu estou falando, mas você segura o aparelho aqui na mão para não atrapalhar, tá? A tela. Então esse aqui é o primeiro módulo que a gente tem de controle, tá bom? Deixa eu dar um pause aqui. E agora mostrar para vocês o que você pode fazer com esse controle à parte, se você quiser, você pode conectar ele aqui no Kunai, que daí ele vai virar um outro controle à parte, aonde você tem mais botões ainda, tá? Então você tem três botões aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, na verdade são três séries, tá? Nós temos botão aqui embaixo, mais dois aqui e mais dois aqui, e os botões aqui da frente e o analógico duplo, tá? E o de pad também. Então acaba que você tem um controle completíssimo para jogar o ROG Phone 2. Normalmente isso aqui é utilizado mais como? Você pode colocar ele numa base, que eu não tenho essa base aqui, mas eu vou colocar umas cenas aí para vocês verem que eu gravei lá no evento. Você coloca o ROG Pad nessa base, ROG Pad, ó, ROG Phone 2 nessa base, e joga ele na TV ou em algum monitor onde você quiser com o controle. E aí ele se torna praticamente um videogame para você jogar, tá? Agora indo para o próximo acessório, gente, peraí, deixa eu tirar ele aqui com cuidado. Eu quero mostrar para vocês o cooler, né, dele, que se eu não me engano era o cooler, o Twin Cooler, o nome é que é tanto acessório que a gente até confunde os nomes, mas é o coolerzinho que vem com ele, ó, então você tem esse módulo aqui para você esticar ele, tá? Você encaixa ele aqui, nesse encaixe aqui da lateral que ele tem, e fecha, tá bom? Quando você faz isso, o que que acontece? Ele já liga, vocês podem ver aqui, ó, que já está funcionando até o LEDzinho aqui, e o coolerzinho, quer ver, ó, ele já está ligado, mas ele é tão silencioso que eu nem consegui perceber que ele estava ligado, olha só, como o celular fica. Aí não atrapalha para você jogar, aí ele está pedindo até uma atualização do firmware. Que você vai segurar o aparelho assim, e ele fica bem posicionado aqui. Você pode mudar até a velocidade desse cooler se você quiser nas configurações que eu já vou mostrar para vocês. Mas olha o barulhinho dele aqui para vocês escutarem, ó, dá uma olhada se vocês conseguem escutar, ó. É bem silencioso, tá? Então, tem os modos que você pode escolher, por exemplo, eu vou entrar aqui para vocês verem, ó, a gente tem a central de controle aqui do ROG Phone 2, aí ele já liga, e aqui eu tenho várias coisas, eu tenho a sala de jogos, tá bom? Onde eu posso escolher os jogos e os perfis de jogos aqui dentro. Então, o Asphalt 9, por exemplo, eu posso escolher, se eu quiser aqui, o que que eu quero especificamente para esse jogo. Então, eu quero que ele utilize o limite máximo da CPU, eu quero fazer controle de temperatura, eu quero liberar memória, isso aqui eu posso liberar memória toda vez que eu for começar o jogo, ele libera memória. Essa parte de exibir aqui é a taxa. Então, eu posso atualizar a taxa sempre para esse jogo a 120 Hz, se eu quiser. Então, eu utilizo o sistema a 90 Hz, 60 Hz, e o jogo quando começar vai estar a 120 Hz. Posso selecionar também aqui nesse outro menu, qual a sensibilidade do toque que eu quero na tela para vários tipos de controle também. Esse smartphone, gente, ele tem uma taxa de atualização de 120 Hz, mas na tela é 240 Hz para toque. O que isso significa? Que você tem um tempo de resposta muito menor. Então, quando você atira, faz alguma coisa no aparelho, o tempo de resposta é muito maior, muito mais rápido, na verdade, do que num outro aparelho. Então, essa é a diferença entre você frear antes no jogo de corrida, ou você atira antes no Free Fire, alguma coisa que você esteja jogando aí. Pode fazer a diferença entre você matar alguém ou ser morto. E aí, voltando aqui para o menu principal, a gente pode entrar aqui na parte de console, onde a gente tem todas as informações de sistema. A temperatura que está rodando a CPU, a gente tem a velocidade que está rodando aqui o processador. Claro, é como se fosse um computador mesmo. E aqui nós temos também a velocidade do ventilador, onde eu posso configurar isso aqui para o cooler dele ficar mais forte ou mais fraco. Além disso, nós temos a configuração aqui da parte de iluminação do sistema. Então, a gente pode colocar aqui uma iluminação contínua, ou uma iluminação que seja intermitente, ou que ela fique numa cor fixa, que seria... Não está aparecendo aqui atrás, né? Porque o cooler está aqui, mas é o LED que tem aqui atrás, que daqui a pouco eu já mostro para vocês, quer ver? Então, deixa eu tirar aqui o coolerzinho, e ó, é esse LED, tá? Eu vou ligar ele aqui, ó, quer ver? A gente pode vir aqui, aumentar o brilho. Eu posso escolher a cor que eu quiser, aqui, por exemplo, tem vários modos. Então, aqui eu coloquei estático para ficar uma cor fixa, e aí eu selecionei aqui o verde, por exemplo, tá? Eu posso, sei lá, vou mudar aqui para o azul e deixar uma cor um pouco mais escura, olha só. E aí ele muda aqui para a cor mais escura, e eu posso escolher ciclos também, que eu queira mudar para a cor ficar alterando. Isso aqui se liga quando eu estou no modo X, que é tipo o modo turbo do celular, onde ele fica focado em um desempenho maior. Se eu apertar aqui na lateral, olha só, ele sai do modo X e desliga aqui o LEDzinho, tá? O próximo acessório é o Twin View, que é como se fosse um dock, onde você tem uma tela dupla para utilizar com o aparelho, e como ele funciona, né? É uma tela focada para multitarefa, então você pode utilizar só conectando o ROG Phone 2 aqui, ou fazer um mix que ele vira como se fosse um transformer final. Eu vou mostrar para vocês, quer ver? Primeiramente, você tem o modo de colocar, ó, o aparelho aqui, deixa eu mostrar para vocês. Isso aqui é uma travinha onde você pode empurrar, tá? Então você vai colocar o ROG Phone aqui, empurrar, e ele se encaixa aqui embaixo, beleza? Encaixou, você trava aqui, tem uma trava aqui na lateral, tá? Aqui atrás, na verdade. Você pode ligar o USB tipo C aqui para carregando ele, você tem a entrada aqui para o seu fone de ouvido também, se você quiser, e tem um cooler aqui embaixo, que mantém também todo o sistema refrigerado. Então é como se fosse um dock completo. O que nós podemos fazer com esse dock? Olha aqui que belazinha. É uma segunda tela. Então eu tenho aqui, rodando diretamente do celular, todos os aplicativos, digamos assim. Eu posso aumentar e diminuir o volume aqui, se eu quiser, tá? Ó, o jogo está até no multitarefa aqui, ó, ele já reconheceu o jogo aqui. Posso abrir o jogo, se eu quiser, e jogar aqui, enquanto eu vejo alguma outra coisa aqui embaixo. E tem jogos que ele utiliza, por exemplo, uma tela especial para o jogo. Eu vou mostrar para vocês o Asphalt 9, que é um jogo que tem essa utilização de dupla tela. Mas antes disso, eu quero mostrar outra coisinha para vocês aqui, ó. Eu tive que dar uma parada aqui, porque acabou a bateria no meio aqui do vídeo do dock, mas eu já conectei para carregar, ó, como eu mostrei para vocês, tem um carregador. E antes do jogo, eu quero mostrar o seguinte. Como são duas telas que a gente tem aqui, isso aqui é uma tela que ele já se conecta automaticamente, né? É uma tela integrada, isso aqui você não consegue sacar nem nada, não é um celular à parte. Mas olha só, eu posso, por exemplo, ligar o YouTube aqui e colocar rodando um vídeo que eu queira aqui, colocar o do ROG Phone 2 mesmo. E aí ele vai rodar o vídeo aqui. Normalmente eu posso aumentar e diminuir o volume por aqui e o som que sai é do ROG Phone 2, tá? São desses dois falantes, mas que são muito altos. E daí eu tenho rodando aqui um vídeo aqui em cima, enquanto aqui embaixo, eu tenho, deixa eu abaixar o volume aqui para não atrapalhar, um celular normal funcionando, tá? Então se eu quiser, sei lá, tipo abrir o Evernote aqui, por exemplo, olha, eu posso vir aqui, ó, abrir o Evernote, tá? que eu tenho minhas notas aqui, por exemplo, e beleza, e vou utilizando o Evernote aqui, vou fazer o que eu tenho que fazer, eu posso ver um vídeo aqui, fazer anotação e assim por diante. Mas essa dock, obviamente, é focada para a parte de games, para a parte de utilização de mídia. Então você pode, se quiser, fazer uma live. Então enquanto você joga utilizando a tela de cima, você vê os comentários embaixo e assim por diante, porque tem muita gente que faz live pelo celular, né? Faz live streaming de jogos pelo celular. Então dá essa opção também. Agora olha só, galera, como é que fica com os jogos. Alguns jogos específicos, ele consegue utilizar as duas telas, tá? Tem toda uma configuração feita para isso. Então eu estou com o Asphalt 9 aqui, vocês podem ver que ele está com o menu de carro aqui de seleção aqui em cima, e uma tela, por enquanto, aqui embaixo, só com o logo do Asphalt 9. Então eu vou dar para jogar, né? Vou dar o play aqui, e vou mostrar para vocês como é que funciona, por exemplo, esse modo especial aqui, ó. Ele está carregando, então está mostrando para mim aqui já algumas informações, e o jogo vai rodar aqui embaixo, e aqui em cima eu tenho um mapinha rolando da onde eu estou na corrida, tá? Então vamos lá. Posso aumentar o volume por aqui, ó, se eu quiser. Vou aumentar um pouquinho para vocês sentirem o volume, tá? E o que acontece? Esse modo aqui eu posso mudar, mas ele está configurado para eu jogar com a tela de cima, olha só que legal. Não é prática, claro, né? Mas eu posso alterar isso depois, mas só é legal até para vocês verem a funcionalidade, ó. Eu jogo aqui os controles, então a derrapagem, aceleração, tudo por aqui. Eu não acho prático para esse jogo, é óbvio, mas eu poderia mapear uma outra coisa se eu quisesse aqui também, e deixar os controles normais aqui embaixo, tá? Agora, para cada jogo, você vai ter um menu diferente, tá? Então, para um jogo específico, você vai ter às vezes um mapa aqui em cima, onde você joga aqui embaixo e pode se localizar no mapa, pode controlar time, selecionar arma, isso varia de jogo para jogo e da configuração também, que cada desenvolvedora vai fazer, tá? Mas o legal é que ele serve para os dois, tanto multitarefa como jogos. Eu sou um cara bem focado em produtividade, então eu usaria para os dois. E olha só a fluidez da tela, galera. Não sei se vocês estão percebendo aí, porque esse jogo aqui, ele está otimizado para o ROG Phone 2 também. Então a gente vai ter vários jogos que vão ser otimizados para o ROG Phone. É uma delícia jogar na tela desse smartphone, porque essa taxa de refresh rate é um negócio realmente fora do sério, galera. Vou jogar mais um pouquinho aqui para vocês verem, o que é o foco desse smartphone. O Asphalt 9 é um joguinho que eu gosto, é um joguinho bem basiquinho, dá para você jogar até no controle 100% manual, mas é um jogo que ele mostra bem a parte gráfica também, isso que é bem legal. Um pouco de reflexo aqui, virar um pouco para cá, ó. E aí, beleza, ó. Tá vendo? Então acabei a corrida, ele me dá já outras opções aqui, outras informações, que eu posso ir passando por aqui. E assim vai, tá? Agora, tem uma outra coisa, ainda não acabou. Se você acha que acabou, não, ainda não. Então, seguindo aqui, o que eu posso fazer? Eu teria duas opções. Eu posso deixar o ROG Phone conectado aqui, e jogar com o Kunai, com o controle, olhando aqui se eu quisesse, por exemplo. Ou eu posso fazer isso aqui, olha, aquela configuração que eu mostrei para vocês, é onde eu encaixo aqui o ROG Phone, olha, vou encaixar ele aqui, vou sacar os controles aqui, encaixar eles aqui, certo? E aí, eu encaixo ele aqui, gente, para ele ter a forma transformer dele, olha o tamanho desse negócio, fica um negócio muito louco. Esse controle aqui, vocês estão vendo, em termos de praticidade, eu não joguei por muito tempo, eu não vou ficar com os acessórios por muito tempo, então eu não sei como é que é a comodidade por longos períodos de jogos, tá? Parece ser confortável, tem um bom espaçamento aqui das teclas e tudo mais, mas olha só, gente, como é que fica isso aqui. Ele vira literalmente um monstro para games, tá? Você pode fechar ele aqui, se você quiser deixar ele assim também, não tem problema, mas é um negócio fora do sério, realmente é um smartphone, que em parte de hardware nem tem o que falar, e os acessórios dele, toda essa parte específica para jogos, que torna ele um celular tão único, né? Configuração, como eu já falei, 512 GB de armazenamento, 12 GB de RAM, Snapdragon 855 Plus, temos uma tela 120 Hz, AMOLED, primeira do mundo, e 6.000 mAh de bateria, eu não lembro se eu falei isso durante o vídeo, mas é uma das maiores baterias que eu já vi para celular até hoje, então para quem for jogar, você tem duração de bateria para jogar, e ainda utilizar ele durante o dia, e se você é um usuário mais normal, digamos assim, você vai ter bateria para dois dias, sem grandes problemas. É um celular que realmente me chamou a atenção, assim, fazia tempo que eu não pegava um aparelho, que a gente tem normalmente lançamento de aparelhos legais e tal, mas um aparelho, assim, você pegar na mão e sentir uma tela diferente, com uma pegada diferente, como a gente tem aqui no ROG Phone, realmente fazia um tempinho, que eu não sentia, assim, digamos, algo diferente no aparelho, como eu sentia aqui com o ROG Phone. Principalmente a questão de você ter uma tela tão fluida, com hardware tão poderoso. Tem bastante coisa que eu deixei de falar nesse vídeo, mas é que se eu for falar tudo, vai ficar um vídeo gigantesco. É um aparelho que eu vou trazer depois o review dele, tá? Esse vídeo aqui é mais um vídeo de demonstração, mas eu estou gostando tanto dele, que eu vou transferir minhas coisas para ficar utilizando ele como celular principal, porque mesmo para quem não é gamer, você tem tudo de sobra em termos de potência aqui, e a bateria ajuda demais, e essa tela também é muito boa. Então é uma coisa que eu acho que é um aparelho que a ASUS conseguiu colocar o que você tem melhor na indústria aqui dentro. Não vai ser um aparelho barato, tá? Eu não sei, eu nem olhei o preço que ele está lá fora ainda, mas não espere que seja um aparelho barato, se ele for ser lançado aqui no Brasil, porque é onde a empresa põe todas as fichas dela em termos de tecnologia. E sim, você tem o melhor aqui dentro, mas você vai pagar por isso, é claro. Eu até perguntei lá no evento para ASUS, eu falei isso no vídeo, perguntei para o pessoal, se usuários normais costumavam ir atrás desse aparelho. E eles falaram que sim, tem muita gente que quer comprar o ROG Phone 2, mesmo que não seja gamer, porque a pessoa quer ter o melhor da indústria na mão, que nem carro. Tem gente que quer comprar carro caríssimo, e a pessoa às vezes não vai utilizar toda a potência do carro, um carro mais simples daria, mas ela quer ter aquele carro que tem o melhor da tecnologia, de potência, etc e tal. Então o ROG Phone 2, a gente poderia dizer que ele é como se fosse uma Ferrari dos carros, né? É um negócio realmente muito fora do sério, a parte do que ele tem para você fazer de modificação, setup, configuração, eu mostrei uma palhinha aqui para vocês, mas realmente é um aparelho que me chamou a atenção nesses últimos tempos. Beleza? Eu quero saber o que vocês acharam deste monstrinho aqui, deixem aqui embaixo seus comentários, mais para frente eu trago outros vídeos para mostrar um pouquinho mais dele, depois o review completo mais para frente, e espero que vocês tenham gostado. Como é muita coisa, a gente fica até meio atordoado no vídeo de tanta coisa que você quer mostrar e vai lembrando isso aqui e tal, mas eu acho que eu consegui passar mais ou menos o que eu queria para vocês, que era para vocês entenderem um pouco a bagunça que está aqui, meu Deus do céu, do ecossistema deste smartphone aqui, tá bom? Agradeço a ASUS por ter enviado o aparelho, por ter enviado os acessórios, pelo evento lá em Itaúna que foi muito legal, e a gente se vê nos próximos vídeos, tá bom? Deixe seus comentários aí o que vocês acharam, eu sou o Becker, valeu e tchau, tchau galera!